Ó, a próxima missão é com o cachorro, hein? Bacana. Vamos lá, então. E aí, estranho? Eu sou o Duke. Eu acho que aqui no Brasil, ele, na dublagem, se eu não tô enganado, é Duco. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Tá dizendo ali que ele é o melhor amigo do homem, né? Afinal, ele é um cachorro. E do que o fazendeiro gosta, é isso? Ele é vegetariano, ele nunca come carne, né? Ele tá dizendo que o fazendeiro é vegetariano. Realmente, isso é até falado no filme, sabiam? É uma coisa que... É uma informação bem relevante, né? Que faz até com que os animais gostem dele. Que é a questão de que ele não se alimenta dos próprios animais. Ó, essa é uma boa notícia. Ó, devo dizer, tem uma aposta legal. Acontecendo aqui. Alguma coisa assim que tá dizendo. Então, nós devíamos ter certeza... Ah, sim! Nós temos que ter cuidado pro fazendeiro não nos ver... Não nos vir em duas pernas. Ou seja, em pé, assim, dessa maneira que a gente tá, né? Porque que nem eu disse pra vocês, Quando a gente tá em contato com um humano, A gente deve meio que se comportar como um boi de fato, né? O cachorro deve se comportar como um cachorro de fato. Então eles devem ficar meio que com quatro patas, né? No chão. Ó, toda manhã o fazendeiro vai pros campos. Toda noite ele volta pra casa. Ó, ele vai pra... Pro quarto dele cedo, então eu não preciso me preocupar de noite. Tudo bem, obrigado, Duco. Duque. Como eu disse, eu acho que em português ele é... Ele é Duco. Eu posso estar enganado, tá? Bem, isso é tudo por enquanto. E aí, é isso? Então não foi uma missão, né? Essa aqui foi uma das partes aí do jogo que basicamente não era uma missão. Era só uma conversa. Meio que um tutorial até, né? Se a gente parar pra analisar. Foi um tutorial pra gente meio que descobrir o que era pra fazer, né? Um tutorial importante pra gente aprender sobre o jogo, eu diria. Bem, a gente vai falar agora com o Pip, que é o rato, né? Reparem que ele é um pessoal de pequenininho. Então ele tá bem pequeno. Quase que não dá pra enxergar ali. Eu imagino que quem tá assistindo ao vídeo aí pelo celular vai ter até dificuldade em enxergar, né? Ó, meu nome é Pip. E aí, Pip? Eu sou novo por aqui. Ah, novato, é? Aqui tem tipo... Umas dicas, né? Que te ajudarão a encontrar coisas por aqui. Bem, animais, às vezes... Segredos e fendas... Em árvores. Podem escrever segredos e colocar... É colocar esses segredos, né? E escritas... Em fendas ou dentro de árvores. Então parece que tem segredos aqui que a gente vai achar em árvores, né? Alguma coisa assim desse tipo. Em árvores? Yep! Árvores. Não me pergunte o porquê. Talvez seja uma coisa de... De vaca, de boi. De qualquer forma, se você vira uma nota... É... Ande até ela e aperte o Enter pra lê-la. Obrigado. Obrigado pela dica. É... Parece que tá bem quieto por aqui. Vamos agitar as coisas um pouco. Pegue esse par de óculos de sol. E o Otis vai dizer o que você vai fazer com eles. O que você vai ter que fazer com eles. Alguns caras vão ter que ser... Milcados hoje. Vão ter que... Tomar leite hoje. Vão ser leitados. Como é que eu traduziria isso? Eu nem sei. Beleza. Quem é Otis? Entendi. Quem é Otis? Ele é o boi... É grande... Que é... Branco e preto. Ele e eu somos... Melhores amigos. Bem, ganhei, né? Conforme ele disse, o óculos de sol... Não sei o que vai acontecer, né? Será que a gente vai usar o óculos de sol a partir de agora? Acho que sim, né? E pior que nem faz muito sentido, porque... Sem a gente parar pra analisar, já tá de noite, né? Tipo assim, pra que eu vou usar o óculos de sol de noite? Não faz muito sentido. Tá, e agora? Tem que falar com o Otis? Deve ser, né? O Otis tá aqui. Tá bem claro, né? Ah, o fazendeiro chegou, pessoal. Será que agora a gente pode ser visto? Parece que as pessoas se esconderam, né? Todo mundo foi embora. Acho que agora eu sou obrigado a salvar o jogo. Dormir, quem sabe, né? Pior que sendo bem sincero, eu nem lembro. Onde é que foi que eu tinha que dormir mesmo? Era aqui, não era? Foi aqui que eu comecei o jogo? Acho que foi, né? Bom, então eu posso dormir ou posso salvar o jogo? Eu vou salvar o jogo também. Acho que é importante, né? Sempre salvar o nosso progresso. A gente vai dormir também. Porque a gente pode passar o tempo... Ficar de manhã e aí continuar com as missões, né? Legal a forma como... Assim, o tempo passou, né? E essa música também. A música de fazenda mesmo que fica tocando ao fundo. É bem bacana. Combina muito com o jogo. Achei bem legal esse detalhe. Ó, eu tenho que ir pra cá. Como é que é? Eu tenho que falar com Otis. Tenho que falar com Otis, né? Mas outra vez não deu certo porque chegou... A parte da noite, aí já era. Oi, aí. Eu sou Otis. Oi, aí. Eu sou Otis. E aí, Otis. Eu sou o Arte. Ei. Você deve ser o novo boi que o Pip tava falando sobre. Eu acho que sou. Ele me deu esse par de óculos de sol. Ah, agora sim. Você... Como é que é? Você sabe pra que eles servem, certo? Pra você ficar parecendo legal? Tipo isso. Pra manter o sol afastado dos meus olhos? Pra não bater sol nos meus olhos? E isso? Um pequeno disfarce? Você acertou por aí? Como é que é? Ah, vamos andar por aí pra jogar leite nos outros. Alguma coisa assim que tá dizendo. Mas basicamente a gente vai usar o óculos pra meio que se disfarçar, pra ninguém reconhecer a gente. É um negócio meio que super-homem da vida, né? Porque o super-homem ele coloca o óculos. E aí como o Clark Kent, ninguém reconhece o super-homem, né? Ó, pra ficar pronto, abre o seu inventário com o I, selecione os óculos e aperte o Enter pra colocá-los. Assim que você estiver usando, aperte o mouse esquerdo pra tirar leite. Pra mirar, aperte o botão direito do mouse. Se você ficar sem leite, vá pro refil de leite pra recarregar. Vai lá, tenta. Você sabe o que fazer. Vejamos se você consegue jogar leite em seis animais diferentes do celeiro. É isso, né? Então eu vou apertar I, que é o inventário. Em teoria, inclusive eu tenho um telefone. Isso é bem engraçado, né? No universo desse segredo dos animais, os animais têm telefone mesmo, né? O próprio Watts no filme, tem uma parte lá que ele pega o telefone dele. E ele tava negociando a compra de um tênis da Nike, inclusive. É uma cena bem engraçada, né? Mas é isso, a gente tem telefone, temos um saco. O que mais que a gente tem aqui? Ó, o óculos. Eu quero usar o óculos. Boa. E aí? Posso falar com o Watts? O que eu faço? Tá, ele me deu de novo a orientação de atirar leite em seis personagens. Então eu vou ter que ver como é que faz, né? Em seis animais. Inclusive, aqui é o refil de leite, pelo jeito. E agora eu vou ter que atirar neles, né? Tá, atirar é bem fácil. Basicamente é só você apertar o botão esquerdo do mouse e você joga... ...mei que leite, né? Na... no animal e... ...e avança com a missão. É isso, né? Ó, faltam... quantos animais? Mais dois, né? Poxa, jogar no BAM é maldade, hein? Mas tudo bem. Eu joguei e ele nem ligou, sabe? Inclusive, eu não posso jogar em você mesmo, Watts. Você é um animal também, não é? Ó, ele conta. Engraçado, né? Eu fiz de brincadeira e contou. O jogo contou. Ele como um animal também. Quem é o boi? Eu vejo que você vai, assim... ...se enturmar com a gente rápido por aqui. Ei, você tem um celular? É claro. Ó, se eu estiver procurando por você, eu vou te enviar uma mensagem de texto. E... também, como é que é? Eu vou dizer para os outros animais entrarem em contato com mensagens de texto com você também. Quando você vir a mensagem... O ícone de mensagem, cheque as suas mensagens. Aperte I para abrir seu inventário. Selecione seu celular. E aperte Enter para... É... trocar, né? Imagina que é trocar a mensagem e tudo mais, né? Você vai... Você vai receber mensagens de todo animal... Que quiser... É... Que precisar de você algum dia. Basicamente, seria isso. Se você não tiver com o tempo, você pode... É... lidar com as coisas no próximo dia. Saquei. Bem, não deixe... É... que meu pai te pare... Da diversão. Não deixe que meu pai te impeça de se divertir. Basicamente isso. É... faça o que você quiser. Pois é, o Watts, ele é assim, né? Ao menos no início do filme... Ele é um personagem bem irresponsável. Ele meio que... Faz as coisas... Sem meio que se importar com o que vai acontecer depois. Ele acaba meio que mudando... No decorrer do filme, sabe? Mas é isso, né? Não sei se eu devo manter... Para o personagem de óculos. Sinceramente eu não sei. Vou pegar os itens aqui. E aí eu dou uma olhada depois... Nas próximas missões. Tem várias missões, inclusive. E apareceram vários... Vários pontos de... De exclamação aí no mapa, né? Cadê? Vamos para cá? Inclusive, né? Isso aqui é o início de série. Se vocês tiverem dicas... Para me dar... Bem... Que vai ser muito importante, né? Fatalmente eu vou deixar... Passar alguma coisa. Vou deixar algo para trás. Que eu não vou prestar atenção. Que eu simplesmente não vou entender. Então peço para que vocês... Assim, me expliquem, né? Olha, aquele personagem lá... O... Acho que foi o... O rato, o Pip, né? Ele falou que tinha anotações nas árvores. E realmente tem, ó. Ó, quebre caixas e barris. Quebrar caixas e barris. É uma boa maneira... De ganhar um trocado. Trocado extra. Legal que o cachorro fica deitado aqui em frente... A porta da casa do fazendeiro, né? Coisa bem de cachorro mesmo. Mas olha, vamos continuar, né? Com quem que eu falo? Será que eu falo com o porco? Eu vou para o lado de lá? Acho que eu vou para o lado de lá... Porque eu já falei com o porco faz pouco tempo. Vamos diversificar. Falar aqui com a galinha. Ela perguntou, você está parecendo com o quê? Aí ele, parecendo com o quê? Ah! Os ovos se perderam... Pelo celeiro, né? Ó, tem dez ovos desaparecidos. Se você não encontrá-los... Caramba, eu não sei o que é castor. Não sei o que é castor, não. Não sei o que é aracom. Não sei se é esquilo, castor, algum tipo de animal. Só que eu não estou lembrando de cabeça. Você pode me ajudar? A Hanna está pedindo que eu ajude, né? A encontrar esses ovos. Certamente posso. Claro que posso. Então está aí, gente. Temos aí uma missão aceita. Vou ter que achar dez ovos. Sabe-se lá onde estão os ovos, né? Pelo jeito eu vou ter que... Quem sabe até andar aqui pelo cenário inteiro para procurar, né? Então vamos lá procurar. Ó, já tem um ovo aqui. Perfeito. São dez, mas não deve ser tão difícil, não. Imagina que... Vai ser uma tarefa tranquila, né? Torcer para que seja fácil. Deve ter para cá também, né? Ó, tem sim. É fácil de visualizar porque fica esse brilho por cima. Aí mesmo a distância a gente acaba enxergando. Olha que está o item, né? Ó, aqui tem outro. Ali eu já avistei um, ó. Já é o sexto. Sétimo. Oitavo. Cadê? Nono. E está faltando só um. Ah, está aqui, ó. Poxa, achei fácil. Foi fácil, fácil achar os ovos, hein? Essa daqui é a Meg, não é? É o personagem que gosta do Otis. A Pintinho aí que gosta do Otis. Acho que é ela. Obrigada. Eu nem me apresentei. Bem, oi. Eu sou a Hannah. E aí, Hannah? Eu sou o Ark. É um prazer te conhecer. Obrigado de novo. Agora, o resto eu dou conta. Eu dou conta do resto. Eu faço o restante. Como é que é? Se eu quiser... Alguns ovos pra mim... Vá até o galinheiro e aperte Enter na rampa. Ou seja, elas me dão ovos. É uma coisa meio esquisita isso aqui, né? Porque, em teoria, ovos são meio que futuros filhos da galinha. E ela vai me dar os ovos. Meio que de graça, né? Ó, sinta-se livre pra pegar um ovo por dia. Obrigado. Tchau. Por enquanto, tchau. Bem, peguei aí 50 Gooper Bucks. Que eu não sei pra que serve ainda, né? Mas é a moeda do jogo, então... Deve ser pra comprar alguma coisa, né? É de se esperar que é pra comprar alguma coisa. Só que eu não sei o que dá pra comprar ainda. E vamos pegar um ovo, né? Por que não? Ó, vamos pegar. Fatalmente, os ovos vão servir como ingredientes. Eu acho que é isso, né? Pra gente fabricar receitas. Pra gente fazer receitas novas. E reparem, né? Engraçado, os barris e tudo mais... Eles voltam ao local dele de origem, né? Então parece que toda vez que eu for dormir... Com o nosso personagem, com o Arte... Eu posso voltar pra essas áreas aqui e... Mais uma vez, coletar, né? Recoletar os itens, né? Que a gente já tinha pego no dia passado, entendeu? Vamos todos pular na lama? Isso não é mais uma coisa de porco fazer do que de boi fazer? Não me diga que você tá assustado de... Não estar com medo de um pouco de lama... No seu... No seu o que do... Do boi, sei lá. É divertido. Tá, eu não entendi muito bem, não. Mas parece que a gente vai poder interagir com a lama. Último animal a sobreviver... Último animal em pé sobrevive. Sobrevive não, ganha. Último animal... Ao ficar até o fim, ganha. Você gostaria de tentar? É um minigame isso aqui, então, né? É legal porque lá no início do jogo... Não sei se vocês lembram. O jogo tinha falado exatamente isso, né? Que alguns pontos de exclamação são simplesmente diálogos, alguns são minigames e alguns são missões. Aqui nesse caso vai ser um minigame, né? Ó, assista e aprenda. Tá, eu tenho que chutar, então. Tem que dar coice no Water Pipe. E eu posso pular o Water Pipe também. Vamos descobrir aqui juntos o que quer dizer, né? Não tô entendendo nada do que o jogo quer dizer, mas tudo bem. Tá, vamos ver como é que é isso, né? Não tô entendendo não. Acho que eu tenho que simplesmente pular e sobreviver. Acho que é isso, né? Ah, entendi. É isso mesmo. Nossa. É bem rápido. É bem difícil, sabe? Olha lá, eu tenho que ficar muito focado. Que isso, pessoal? É difícil o minigame. É realmente difícil. Aí o último de pé, né? O que sobreviver mais tempo ganha. Basicamente isso, né? Assim, eu perdi porque eu não sabia jogar, mas... Seria legal até tentar de novo. Será que eu consigo? Ó, eu mandei mal, né? Ganhei um F ali, ó. F lá nos Estados Unidos é o mesmo que a nota quase que zero, né? Ou até zero. Péssimo. Tentar de novo. Vamos lá. Vamos tentar de novo, até porque eu acho que isso aqui é uma missão e seria interessante a gente conseguir passar, né? Vamos lá. Vamos tentar ser o último sobrevivente. Legal que os animais ficam só assistindo, né? Ficam os animais, vários animais, aí só de olho na gente. Vamos perceber, não? Tem um cavalo ali à esquerda. Aí tem um bode e um outro boi ali olhando do lado direito, né? Que isso? Veio muito rápido. Veio tão rápido que foi impossível evitar. É porque parece que eu posso chutar também, né? Porque eu não tô tentando chutar, eu tô tentando só pular. Eu vou tentar ganhar na base só do pulo. Falta só o porco, hein? Perde, porco! Perde, meu filho! Só tem uma vida. Não é possível. Que isso, o porco eu não perdi não. Ah, tá. Agora foi. Aí, pessoal, ganhei, né? Que bom. Aí, pulei 22 vezes e não chutei nenhuma, né? Que nem eu disse pra vocês, eu realmente tentei não dar coice em momento algum. Parece que a toda vez que eu dou uma coice, pelo que deu pra observar pelos outros personagens, é que quando alguém dá um coice, fica mais rápido o cano, né? É isso. Vamos aí em... Em quinto? Eu fui o último a sobrar, mas eu fiz poucos pontos, né? Eu ganhei, mas meio que não fui muito bem em pontuação. Bem, tudo certo. Pra um boi, você até que foi um bom porco. E aqui tá dizendo pra ir até o porco mais uma vez, a qualquer hora. Se você quiser jogar mais uma vez, é o minigame de pular, né? O cano aí com lama. Se você vir... Como é que é? Uma estrela flutuando, um ícone de estrela flutuando. Significa que você pode jogar um minigame de novo. Parece bom. Te vejo no... Como é que é o nome? Na lama. Hora de trabalhar. Engraçado que isso aí, logo no início do filme tem isso também, né? O porco, ele fala. Hora de trabalhar. Aí ele meio que se joga na lama, sabe? É bem engraçado mesmo, né? É o chiqueiro. É isso, né? O porco vive na lama. É no chiqueiro ali dele. Aí ele considera ficar na lama um trabalho. Engraçado isso, né? E aí, foi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.